Bem-vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 18 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva em o canal, para não perder nada. Cuidado com comportamentos teimosos e lutas pelo poder esta manhã, querido Ares, enquanto a lua de aquário se aproxima dos nodos do destino. O mundo pode parecer um lugar mais frio sob este clima cósmico. Felizmente, conectar-se com seus entes queridos e a comunidade pode ajudar a afastar esse medo, especialmente quando Luna se alinha com Júpiter à tarde. Você desejará solidão no final do dia, quando o Sol fizer sua estreia em Peixes, ativando o setor de seu gráfico que rege a privacidade e a introspecção. Felizmente, você sentirá vontade de socializar mais tarde esta noite, quando a lua se alinhar com Marte, bem a tempo de abraçar o espírito da noite de sábado. As pessoas são muito receptivas às suas ideias encantadoras neste momento. Você não deve deixar nenhuma chance de fazer as pessoas cederem aos seus desejos. Mantenha sua atitude controladora sob controle, o que pode funcionar contra você se não for controlada. Você pode receber notícias inesperadas de alguém próximo, então mantenha sua mente aberta para isso. Você se sentirá esperado a abraçar o sucesso ao superar papéis e responsabilidades que o impedem, querido Ares, à medida que a lua de Capricórnio se alinha com os nodos do destino. No entanto, você deve evitar assumir muito de uma vez, especialmente quando Luna enfrentar Júpiter esta tarde. Dê uma folga quando a lua e Kiron entrar em uma conexão difícil esta noite, mesmo que você se sinta resiliente o suficiente para avançar. Presentes inesperados podem se manifestar mais tarde esta noite, graças a uma doce troca entre a lua e Urano, marcando a ocasião perfeita para se abrir ao amor e às bênçãos. Você e seu pessoal estão praticamente de acordo hoje, então é super fácil para vocês chegarem a acordos e trabalharem juntos no planejamento de festas ou na loucura da arte ou o que quer que você goste. O sol entra em seu setor de privacidade para uma permanência de aproximadamente um mês, querido Ares, incentivando um período de atenção especial ao descanso, reflexão e revisão. Este é um período para amarrar pontas soltas. Se você assumiu muitos novos projetos, este é um momento para reduzir. Se algo não estiver mais funcionando para você, você também o verá com mais clareza agora. Durante este ciclo que dura até 20 de março, você pode deixar algumas coisas para trás se elas não forem mais favoráveis. É um período de limpeza nos níveis emocional ou psíquico. Atividades curativas e repousantes são úteis. Persiga seus objetivos com confiança enquanto a lua de Capricórnio sobrecarrega sua décima casa motivada e traz à tona seu magnata interior. Não seja falsamente modesto ou autodepreciativo, você tem o que é preciso para atingir esse objetivo e não há problema em deixar as pessoas saberem. Na verdade, grite sua mensagem dos telhados. Um movimento ousado pode colocá-lo no mapa, então dê esse salto. Precisa de alguns conselhos de carreira. Chame um mentor ou um melhor amigo, já fiz isso, para uma sessão de brainstorming de estratégia. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não se surpreenda se você for um pouco mais retraído, Ares. O sol entrará em peixes hoje, então esta será uma boa mudança de ritmo para a sua vida profissional habitual. Você pode ter estado excepcionalmente ocupado nos últimos meses, avançando em sua carreira, com seus objetivos profissionais e expandindo sua comunidade profissional. Agora é hora de descansar durante a temporada de peixes. Como a energia solar influencia seu subconsciente, você pode se sentir mais esperançoso em alinhar-se intuitivamente com as próximas oportunidades profissionais e financeiras. É tudo uma questão de perspectiva sob esta energia lunar, Ares, e quanto mais você se soltar, mais poderá seguir em frente e abraçar novas oportunidades. Às vezes, trata-se apenas de ter uma nova perspectiva sobre as coisas e se perguntar quais mudanças você pode fazer em um nível individual. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar como escolhemos reagir a isso. Em quais áreas de suas finanças você pode fazer mudanças? Que ajustes você pode fazer? Estas são as perguntas que você deve se fazer hoje, Ares. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de fevereiro são 27, 52, 9, 10, 33, 6. Amor diário À medida que a roda da vida gira, deixamos para trás uma estação do zodíaco para entrar em outra, Ares. Hoje marca o início oficial da temporada de peixes, quando o poderoso Sol, nosso grande luminar, fica submerso nas profundezas do último, o décimo segundo, signo do zodíaco. Durante esta época do ano, somos mais sensíveis, compassivos e abnegados. Este é um excelente momento para integrar a espiritualidade à sua vida pessoal ou romântica. Almas gêmeas também são mais facilmente encontradas quando a energia pisciana é potente no cosmos. Se solteiro, cave fundo para entender suas verdadeiras necessidades e o que você exige no amor verdadeiro. Este é o melhor momento para o romance. Anteriormente, pensamentos de parecer muito sentimental ou tolo impediram de fazer gestos românticos extravagantes que você realmente deseja fazer. O dia é perfeito para ignorar aqueles que fazem comentários pouco lisonjeiros. Em vez disso, deixe seu lado emocional e sentimental assumir o controle e planeje a extravagância romântica que você deseja. É vital que você expresse seus sentimentos e faça isso do seu jeito, não do jeito que você acha que deveria ser. O dia é perfeito para fazer todas as paradas. Se você estava pensando em levar o relacionamento para o próximo nível, pode começar a discussão hoje. Casais casados podem discutir sobre ter filhos. Por outro lado, é provável que seu parceiro esteja um pouco distraído e preocupado com outras questões. Embora você pensasse que seu parceiro o estava ignorando, na verdade ele não percebeu o que você estava dizendo ou fazendo. Mas quando você fizer seu gesto romântico extravagante hoje, seu parceiro ficará muito surpreso e emocionado. No trabalho. Você está confiante e positivo hoje. Hoje é um bom dia para abrir qualquer entrevista ou acordo com o cliente. Você também ganhará uma boa margem. Você pode ficar preso em algum problema trivial na segunda metade do dia. Adie seus planos de recriação ou entretenimento para amanhã. Aceite a ajuda do seu colega hoje. Você está em contato com sua vocação. Isso é algo para se perguntar hoje, pois a lua está em Capricórnio e na sua décima casa na carreira. Muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá a alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique persegui-la como um hobby paralelo. O que quer que você se dedique, eventualmente florescerá e se tornará sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde. É provável que condições crônicas surjam hoje. As pessoas que sofrem de pressão arterial e diabetes precisam ter cuidado extra com sua dieta, pois você pode estar trapaceando com frequência. Enxaqueca, cefaleia tensional e pressão alta são outros problemas que você provavelmente enfrentará hoje. Faça a revisão de sua receita regular, pois há possibilidades de ajustes significativos nas dosagens dos medicamentos. Você se sente mais fundamentado do que o normal hoje, Ares, ajudando você a se concentrar em qualquer coisa em que se decida. Definir suas intenções é excepcionalmente poderoso hoje e você é mais capaz de manifestar as coisas que deseja na vida. A meditação visual amplificará suas habilidades de manifestação. Canelia é uma pedra motivadora que incentiva o trabalho duro e aumenta a confiança. Coloque um pedaço de conalina ao lado de seus projetos para ajudá-lo a se concentrar hoje. O cloreto de sódio é um mineral crucial para o corpo, pois ajuda o corpo a reter água e a se manter hidratado. Inclua espinafre, ostras ou rabanetes em sua dieta para obter mais desse mineral. Família e amigos. Neste ponto do tempo, você pode se entregar principalmente aos prazeres carnais. Alguém tórrido e íntimo está por perto e você simplesmente não consegue resistir a ele. Mas cuidado! Os frutos proibidos são difíceis de digerir. Certifique-se de que você não tenha consequências decorrentes desta sua divertida e divertida aventura. As pessoas podem desempenhar um papel predestinado em sua vida hoje. Os céus estão brilhando com o encontro anual entre o Sol primordial e Saturno kármico em Aquário e sua 11ª casa de grupos sociais e conexões. A 11ª casa é geralmente considerada mais um setor platônico do que romântico, mas com esses corpos celestes específicos se unindo, o limite não existe. Uma pessoa que você sempre considerou um amigo pode apresentar uma confissão apaixonada, ou pode muito bem ser o contrário, mas é provável que o que quer que você faça seja quente e pesado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!